Todos e todas, boa tarde à mesa. Eu sou Edneia, professora da Rede Estadual, professora de História. E a minha pergunta vai para... Só um pouquinho, Edneia, a gente está pedindo assim... Fazer um lá atrás. Isso, as pessoas estão saindo só para que a gente possa dar continuidade. Quem não vai se retirar agora pode pegar o certificado depois e quem pegar vai lá fora, para que a gente possa dar continuidade à discussão. Edneia, por gentileza. Então, sou professora da Rede Estadual e a minha pergunta vai para a doutora Luiz Linda. É uma satisfação enorme conhecer a pessoalmente. Você faz parte da memória de nossos alunos e alunas negras, né? Que que veem como uma heroína. Parabéns. A minha pergunta é a seguinte. Os jovens estão morrendo no Brasil. Eles estão sendo assassinados. Só que eles têm nome e têm cor. São os jovens negros. Eu queria que você falasse sobre a redução da maioridade penal. Obrigada. A gente está pensando em blocos, inscrições, tem mais alguns. Senão a gente passa aqui a resposta. Ok? Por gentileza. Boa tarde. A minha pergunta também é para a doutora Luiz Linda. A questão é a seguinte. Eu queria saber se já foi distribuído algum processo que o julgamento era entre liberdade de expressão e liberdade religiosa. Se já foi distribuído algum processo desse tipo para a senhora. E se não foi, qual que é a tua posição com relação a esse embate que existe hoje? Ok. Mais alguma inscrição? Muita gente brigando para falar. Um, dois, três, aqui. Bem. Podem ser os três para responder. Como que a gente contra-argumenta com uma professora negra que não aceita as cotas porque o argumento dela é que ela é capaz, os negros são capazes, e não tem argumento que faça mudar. E eu sinto que outras pessoas também já fizeram a mesma contra-argumentação negando a possibilidade dessas cotas serem importantes nesse momento histórico. Como que a gente contra-argumenta com uma pessoa assim? Mais alguma inscrição? Aqui. Ok. Bem, três. Então, eu queria fazer uma pergunta também para quem quiser responder. Sobre qual que seria a avaliação acerca das políticas públicas que vêm sendo realizadas pelo governo Dilma, pelo governo Lula. Quais seriam esses avanços e retrocessos em relação a toda a questão de gênero quanto a questão étnico-racial e as intersecções das duas pautas? Não percebi nenhuma. Com quatro pessoas, no primeiro bloco a gente fecha e depois as pessoas vão se organizando. Eu vou passar primeiro para a senhora. Por favor. Gente, muito obrigada, professora. Eu esqueci o nome dela. Não anotei. É aquela que formulou a primeira palavra. Pergunta da menoridade penal. Ediléio? Obrigada, doutora, pelas suas palavras. É o seguinte. A menoridade penal está sendo trazida à tona por um momento de euforia da população brasileira. Não restam dúvidas que eu tenho certeza que esses menores não estão praticando estes crimes. Eles estão induzidos a reconhecerem que são os homicidas. Exatamente em virtude da quase que não punibilidade. Mas eu tenho medo desta redução. Exatamente por aquela situação que eu coloquei. O preto, pobre e periférico não tem advogado renomado. Então, na primeira instância, o menor, preto, pobre e periférico, ele vai ser condenado e ele vai cumprir a pena na sua íntegra. E quando acontecer o fato de relação a um menor de idade branco, não negro, aí a coisa vai arrefecer mais. Os senhores não imaginam o número de processos prescritos na área criminal que existe por aí. Então, o meu receio é esse. Agora, que eu estou muito preocupada com este lado criminal, estou. Mas é a falta de políticas públicas. Todo mundo gosta do que é bom. Todo mundo gosta de residir bem, se alimentar bem, se vestir bem. O consumismo está aí. E é uma forma que eu acho que o menor, não aquele que tem tudo, mas aquele que não tem nada ou quase nada, ele está dizendo, olha, gente, eu existo, eu estou aqui, cuidem de mim. Porque ainda tem outra problemática muito séria. A família hoje não cuida dos filhos. Papai e mamãe hoje se lembram de comprar um presente no dia da criança, de não sei quantos mil reais, entrega a criança que é para competir com o vizinho. Mas dar aquele amor, aquele colo, aquela pancadinha na hora que precisa, está faltando. Então, minha preocupação com a redução da idade penal é exatamente essa. Agora, eu acho que está na hora de dar um basta. Está se matando as pessoas como se mata um pássaro e a punição não vem. Depois, o processo sobre religiosidade. Lá no Tribunal da Bahia, teve um fato interessante. Houve uma fala, pessoal de uma religião, que não vou citar qual, contra a religião do candomblé. E a nossa mãe de santa, a mãe Gilda, entrou com o processo de danos morais, identização por danos morais, e este processo não andava. Um determinado dia, ela reuniu um número de mães de santo, trajadas como tal, e foram lá para o tribunal, porque elas queriam falar com o desembargador relator do processo. Pássaro, o desembargador não quis receber. Mas, tem um desembargador lá, que eu cuido dele espiritualmente, não vou citar o nome também, e ele virou-se para mim e disse, Gilda, o que é que você acha, eu digo, diga a ele que pelo menos receba cinco, que a gente não sabe o que pode acontecer. E aí, ele recebeu, e realmente, o pessoal da outra religião foi condenado a pagar uma indenização, não me lembro o quanto. Mas ela, coitada, ela não teve a sorte de receber essa indenização, devido ao processo demorado, com a tramitação, aliás, costumeira para nós negros. Depois, as cotas para negros. Esta professora precisa de alguém conversar com ela, eu acho. Porque eu falei em cotas aqui o tempo todo. Cotas para o Supremo, para o Superior, para o TST, cotas para mim, eu sou uma cota do Tribunal de Justiça da Bahia. E as cotas vieram para ficar. Elas não vão mudar, não vão arrefecer. E o resultado que nós temos, depois das cotas, é que os negros obtiveram sucesso, que são tão bons alunos quanto. E digo mais aos senhores, antes das cotas para negros, já existia no Brasil, a priscas eras, as cotas para os filhos de agricultores, de alguns agricultores. Então, as cotas, elas não são novidades. Eu sou cotista por excelência. Inclusive, fui eu e mais quatro mulheres negras que implantamos as cotas no estado da Bahia. Então, eu não posso ser contra elas. Eu falei aqui que eu estou pedindo cotas para outras situações. Porque se não nos dão oportunidade, não abrem as portas para nós. Eles até gostam da gente, mas quando chega na hora de dividir o poder, não se divide o poder. Eles se concentram num grupo pequeno, geralmente, como a nossa companheira falou, homem, branco, já rico, porque eles conseguiram dinheiro, não sei como. A mulher sabe, não precisa entrar em muitos detalhes. E as políticas públicas. As políticas públicas que estão aí, quando se fala em políticas públicas, se pensa muito em vale teatro, bolsa família, bolsa comida, bolsa não sei o quê, bolsa aquilo, bolsa aí. Isso não é política pública. Isso é esmola. E o negro e o pobre nunca é esmola. O que nós queremos são ações contundentes, firmes, e que nos dê oportunidade, realmente, de participar do desenvolvimento deste país. E para esclarecer esse fato de políticas públicas, eu vou dizer a vocês o que eu encontrei aqui no Paraná. Parece que eu venho aqui bebendo a sabedoria de vocês e volto para lá, agora volto para lá com muito rigor. E vigor. Eu estive numa loja de pet shop, não que eu crie cachorro, que eu não tenho nem tempo, o bichinho vai morrer de fome lá em casa. Mas eu fui só por curiosidade para ver um determinado tipo de arroz. E aí o moço me disse, olha, dona, não tem mais esse arroz aqui no sul, porque este arroz está sendo encaminhado para o Nordeste nas cestas básicas. É um absurdo o negócio desse. E eu rodei aí, pedi, bati algumas portas e consegui a embalagem com um pouco de arroz que eu vou levar para lá e vou mostrar o que se está levando para o nordestino faminto e flagelado da seca. Por isso que eu digo a vocês que as políticas públicas que estão aí não. São muito demagógicas. Transposição do São Francisco, cadê? Está lá. Eu fui lá uns 15 dias atrás. O São Francisco está acabado, não tem mais nada. Dá para a gente andar assim, olha, daqui lá fora, sem a água chegar no joelho. É porque os senhores não podem ir até lá, não tem oportunidade. Mas eu que ando com uma maleta na mão, eu corro a este país de norte a sul, de leste a leste no centro também. Então, políticas públicas reais e verdadeiras e que venham para solucionar a problemática do preto, pobre e periférico, não estou vendo acontecer. Posso ser que esteja ainda camuflada, quem sabe? Estou vendo aí muita política para o futebol. Gastos exorbitantes. Estilo em Teresina, outro dia eu vi lá o estádio que se está construindo. agora o povo no terredor morrendo de fome e de tuberculose. Na Bahia também a tuberculose tomou conta o sarampo, a maríola e por aí vai. No Rio Grande do Norte também, onde eu estive há pouco, o doutor falava sobre os angolanos e o pessoal de Cabo Verde, da África, de um modo geral. Eu cheguei lá, estavam alguns estudantes africanos chorando porque a universidade tinha alguma coisa que se eles perdessem duas matérias ou alguma situação mais lá, eles seriam devolvidos. Mas eu não aguentei. Na hora, eu fui para Salvador, cheguei em Salvador, fui a Brasília e fui pedir a alteração daquele documento. É um protocolo. Eu tenho ele lá em casa. E fui pedir para quê? Porque o protocolo dá impressão, quem lê, que o cidadão vai ser devolvido para a terra dele porque ele não é persona grata aqui no país. Fala-se até em fiscalização da Polícia Federal. Só porque é negro merece esse tratamento? Então, a proposta, a notícia que eu tive é de que este protocolo está sendo alterado, mas está muito demorado para o meu gosto. E por aí vai, tem outras situações também. Muito obrigada. Obrigada. Professora, pensando em como, que resposta a gente pode elaborar para uma professora negra que se coloca contra a política de cotas ou a política afirmativa. Eu acho que isso é resultado do racismo que a gente vive em si. Primeiro, onde uma pessoa negra interioriza tanto o que é falado sobre ela que ela acaba considerando aquilo como verdade. e isso tem a ver também com o tipo de racismo que a gente vivencia, esse racismo à brasileira. Tem uma história da Angela Davis, que é uma importante ativista norte-americana, que em visita ao Brasil ela foi questionada se aqui ela percebia a existência do racismo. E aí ela disse que ela percebia, só de forma diferente. Nos Estados Unidos, ela percebia o racismo como uma arma apontada para a cara dela durante 24 horas. Aqui essa arma existia, mas ela estava apontada para a nuca. Então, a gente tem essas particularidades com relação ao racismo, mas a gente tem uma vivência do racismo muito violenta. E como o racismo a gente pode considerar que é um elemento ideológico, ele é uma construção social que está posto para o conjunto da sociedade, então as pessoas brancas e negras são atingidas por essa construção. Então, ser a professora é responsabilidade do Estado também. Falta formação e formação política para nós, e uma formação continuada de qualidade, onde a gente possa realmente se encontrar, discutir, ler, encaminhar, propor. Então, eu acho que aqui no Paraná a gente pode dizer que existe uma política de formação continuada, mas que ela pode ser melhorada e o Paraná pode investir nisso. E aí eu fico pensando que o Brasil é hoje a sexta economia do mundo e que a base dessa riqueza não foi construída agora. A base dessa riqueza foi construída lá atrás, pelas mãos dos nossos ancestrais, negros, negras, pelos povos indígenas, e que nós jamais recebemos nada em troca. Então, que política afirmativa não é favor, é direito. E, nesse sentido, complementar também pensando que as políticas, as cotas são utilizadas há muito tempo. Quando a gente pensa nessa política do branqueamento da população que foi implementada pela vinda dos imigrantes europeus para cá, como é que eles vieram para cá? Porque o professor Hélio Santos, numa conferência, ele comentava que quem veio para cá não foi a população pobre europeia. Quem era pobre, mas tinha uma casa, tinha como viver, ficou. Quem veio para cá foram os miseráveis e eles vieram com o dinheiro do Estado. Eles receberam terras, receberam incentivo. Isso é política de cotas. Eu tenho um amigo que mora no Olhas e o terreno dele é uma chácara imenso do ação do Estado. Por que existe problema para falar em cotas só com relação à população negra? Então, é um conjunto de elementos que a gente tem que considerar para conversar. Mas tem que conversar com essa professora, não dá para deixar também. E aí eu fico pensando nas políticas públicas. A gente percebe um afastamento de quem elabora as políticas públicas e dos movimentos sociais. Eu acho que tem que resgatar esse diálogo e que os diferentes movimentos sociais têm que se organizar para a proposição, sim. primeiro porque parte das políticas públicas, políticas afirmativas que existem hoje, com certeza não existiriam sem a pressão dos movimentos sociais. Só que não basta só formular e deixar. A gente tem que ter poder, quando eu digo a gente, estou falando dos movimentos sociais, tem que ter poder de acompanhar, de fiscalizar, de intervir. Eu acho que essa é uma demanda importante e ao mesmo tempo é uma lacuna. Esse assunto das cotas ele é polêmico desde o surgimento da conversa. Eu tenho lembrança de que quando fazíamos esse debate nos anos 90, eu participava de um coletivo de militantes do movimento negro que aprendemos a identificar uma potencialidade muito forte de elementos contraditórios, inquietantes e que nós não podíamos evitar debater aquelas situações. Por exemplo, as pessoas diziam que nós precisávamos preparar quadros de pessoas negras, constituídos por pessoas negras, quadros de intelectuais para qualificar essas pessoas de modo que elas viessem exercer o poder político. Mas era uma fala muito linear, muito rústica, de pouco polimento. E por esse mesmo motivo é preocupante, porque para um cavalo pouca diferença faz se a espora que está espetando a carne dele é operada por um pé de um branco ou de um preto, de um negro ou de um indígena. Então, nós ficávamos inquietos com essa situação da eticidade, da reivindicação. Mas a necessidade, isso aí, o movimento negro vem levantando há muito tempo, desde o Congresso Negro Brasileiro, Babi Dias já tinha isso postado lá em documentos. Então, só para lembrar assim, brevemente, veja que o Brasil e a própria colonialidade do poder já se instala na mentalidade de cotas. Tordesilhas dividem uma cota para Portugal e outra para Espanha por arbitragem divina lá do Papa, segundo eles. Depois, capitanias, cotas de terras horizontalmente repartidas no Brasil. Contemporaneamente, cotas para proteger os usineiros que fabricam álcool, a indústria do açúcar para combustível, enfim, cana de açúcar para combustível. Isenção fiscal para a indústria fabricante de automóveis. Ninguém reclama da isenção fiscal aí, que é uma renúncia do governo em cotas para a fabricante de carro. A crise financeira de 2008, que Obama e Bush entregaram dinheiro inclusive para salvar o General Motors, etc. Zilhões de dólares para salvar aquela confusão toda lá no sistema financeiro internacional. E, na época, o presidente da República, o Lula, se dispôs rapidinho a contribuir também com o dinheiro para fortalecer a recuperação dessas entidades. Inclusive, para o contexto interno, o governo também liberou dinheiro. Eu, sinceramente, se estiver mal informado, vocês me ajudem, mas eu não me lembro de ter ouvido alguém reclamar dessas cotas. Agora, ficou incomodando a gente por três, quatro vaguinhas para neguir na universidade. É um negócio de perseguição mesmo, viu, doutora? É uma coisa, né, cínica, a luz do dia. Eu não diria que é perseguição, é medo do negro. O negro, quando chega no poder, ele marca a presença. Uma outra coisa que nós podemos considerar, lembrando aqui dos militantes do movimento negro, o Bantu Stephen Biko da África do Sul, que, na inspiração de gerações anteriores que lutaram contra o racismo e naquela situação de sofrimento no apartheid, ele formulou o conceito de consciência negra. E lá, num certo momento, em um dos seus inscritos, ele diz que nem toda pessoa que tem a pele escura ela tem consciência negra ou ela é negra. Muitas dessas pessoas são o que ele chama de um não branco, porque é uma pessoa que está mais orientada para assimilar o padrão cultural e, enfim, querer tirar algum tipo de rapa, de proveito do sucesso, da dominação do mundo branco. então, ele não se associa solidariamente a seus irmãos e suas irmãs de sofrimento. Esse sujeito não tem compromisso, ele não tem consciência negra, não é um negro, não é um negro verdadeiro. Então, aqui passa por uma situação de refletir sobre a consciência negra e essa professora talvez precisasse recuperar essa noção. A consciência negra nos traz um compromisso político e, nesses termos, eu imagino que é atual retomar as leituras quem teve chance de conhecer o livro de Fanon Pele Negra, Máscaras Brancas, quando ele trata da temática do reconhecimento, ele diz que o negro quer o reconhecimento. Na investigação desse conceito, sobram duas possibilidades. Uma, o reconhecimento no sentido particular, na relação privada, onde você me aceita, eu te aceito, onde nós convivemos fraternalmente, o Dego quer isso, nós não queremos ser melhores do que os brancos, e a outra é no espaço público e, nessa parte aqui, dois agentes têm que atuar conjuntamente. Um é o governo para desenvolver isso que vocês já falaram, as políticas mesmo, tem que fazer legislação, as autoridades cobrando, como a doutora falou ali, que fez e faz. E, ao mesmo tempo, a comunidade vigiando e orando, porque as hienas estão à solta. Então, o tempo todo é isso. E, se não for por esse procedimento, penso eu que nós teremos severos prejuízos, não só para os lentes. Obrigado.